Bom, gente, hoje nós vamos mostrar umas roupas bem legais e com preço ótimo e são a maioria peça única. Então, pra vocês se atinarem e verem bem rapidinho aqui na loja ou nos contatarem pelas redes sociais. Aqui vou começar com essa blusa, que ela é bem gostosa. Tô falando que são peças únicas, gente, porque a gente pegou, já saíram umas, então a gente tá mostrando hoje, tudo é peça única. Então, tem que aproveitar se gostou e a numeração é só essa. Então, vamos ver o programa assim, a peça única e aproveite quem puder, tá? Olha aqui que lindo fica com essa calça, essa calça em crepe, que é uma calça um pouco mais curta, não chega a ser pantacur, mas fica acima do tornozelo, que tá bem na moda, fica elegante. Essa outra aqui, olha que bonita, essa pantacur é um tecido maravilhoso, super gostoso, bem levinha, bem pro verão. Colocamos com essa blusa, com poá, atrás ela é em malha. E tem outra sugestão também, com essa blusinha aqui. Olha que graça essa blusa, essa aqui é toda em tecido, a outra tem as costas em malha. Olha que amor, isso aqui, com essa composição de poá fica uma graça. Outra peça que a gente compôs pra vocês, olha que linda essa calça, também em crepe, é linda essa cor. Colocamos com essa blusa aqui, que é um cachê care, olha que linda essa composição. Sai bem do óbvio, fica lindo. E tem mais uma blusa também, pra quem quer um pouquinho mais comportada, essa blusa aqui também fica linda com essa calça. Tá? E atrás é malha, toda pretinha. Agora esse macacão, olha que amor esse macacão. Eu até vou dar o número desse macacão, gente. Ele é um G2, ele tá vestindo um 48, 50. Olha que graça. Uma malha bem gostosa, uma manguinha japonesa, também não fica muito cavado, tu esconde um pouquinho o braço. Agora, outra peça legal, esse vestidinho aqui, olha que amor. Ele fica com esse vazado no braço, bem basiquinho, e também assim, um vestido gostoso pra usar a qualquer hora, imagina botando um sapato colorido, que graça que fica. E olha essa blusa aqui, que linda. Ciganinha, olha essa estampa, nós achamos maravilhosa essa estampa. A gente colocou com essa calça marinha, olha aqui que bacana. E como o tempo tá assim, de manhã frio e de tarde esquenta e tal, tá ótimo pra um blazerzinho de linho. E olha aqui que amor que fica com blazer assim. Que vocês chegam no trabalho, ou enfim, onde tá com o ar-condicionado, tiram, olha aqui que graça. Fica um amor. E esse blazer é bem gostoso, ele é um linho que não amassa, quer dizer, não é linho, ele é uma composição imitando linho, então ele não amassa. Então pode nos dar uma boa. Nós temos também ele em branco, que a gente colocou com essa regatinha preta, pra compor com essa calça aqui, olha que linda que fica. Olha que elegante. Uma roupa gostosa, confortável e vocês vão tá super elegantes. E o outro blazerzinho que a gente montou aqui também, esse listradinho, olha que graça. Com esse rosê bem clarinho, botamos com essa blusa aqui, que é do mesmo modelo da outra ciganinha. E pra compor com ela, a gente pegou essa capri jeans, olha que amor. Vocês vão tá super bem arrumadas, gente, e confortáveis. Bom, gente, aguardamos vocês. Durante a semana a gente tá ficando até as 18 horas e agora estamos abrindo aos sábados, até a uma da tarde, tá? Das dez às uma. Aguardamos vocês.